Olá, boa noite amigos do canal Aventura Água. Hoje, como prometido, estou aqui para apresentar o meu uniforme de caça e pesca. Embora eu já não caça mais há muito tempo devido à consciência ecológica. Sou filho de caçador, meu pai já é falecido, mas eu por uma questão de consciência ecológica já não caço há muito tempo. Mas gosto de estar em constante contato com a natureza, devido a essa situação, é que eu comprei aqui o meu uniforme de caça e pesca. Adequado para a vegetação local, gosto muito de estar em contato com a natureza. É um material super resistente, chamado hipstop, ou seja, pare o rasgo muito forte mesmo. Ele é praticamente impossível de ser rasgado pela força humana. Ele pode ser cortado, mas rasgado é muito difícil. É um material excelente e vem um conjunto completo. O bonezinho, a gandola, excelente gandola, com dois bolsos em cima, dois embaixo. Tem a calça, que possui dois bolsos na frente, um bolso atrás, dois bolsos na perna. E tem também a bota, que é uma bota super resistente, também feito do mesmo material hipstop, inclusive do nível do cadastro para baixo. É muito, a prova da água é muito resistente. Possui uma borracha virgem. E eu vou mostrar aqui o design da bota para vocês. Além dessas três peças, tem também a balaclava. A balaclava, para quem não sabe, é uma espécie de touca utilizada muito por pilotos de Fórmula 1, utilizada também por motoqueiros que viajam nessas estradas aí à noite para proteger do frio. E muito utilizada por militares também em situações que exigem a ocultação de sua identidade. Mas esse uniforme não é um uniforme militar. Ele é um uniforme de caça e pesca, é apropriado para mata, não tem nada a ver com a questão militar. Bem, a balaclava, nesse caso em específico, ela é utilizada à noite, por exemplo, no mato, para proteger dos pernilongos, proteger dos insetos que picam no nosso rosto e também do frio. É claro, se foi um período de frio. Mas é excelente, um excelente componente para esse uniforme. Então, para esse objetivo, proteção do rosto, proteção dos insetos e tudo, é que ela é utilizada, neste caso em específico, no mato. Bem, é um material legal, eu gostei bastante. E espero que vocês também tenham gostado. Falou, amigos!